Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo. E hoje, dia de vídeo de evoluções e a série que eu trago aqui pra vocês é uma das séries mais amadas aqui do canal, que é a série Souls. Pra quem não sabe, eu faço uma série de vídeos, na verdade existem dois episódios desses vídeos, né? Que eu fiz de Elder Scrolls e da saga Fallout, que eu faço uma evolução, né? Mostro comparações da série do início até as datas mais atuais de lançamento de determinado jogo. O objetivo desse vídeo aqui não é fazer uma análise detalhada de cada jogo e sim mostrar os principais pontos de mudanças entre cada jogo, gráfica, mecânicas e até algumas histórias, ok? Então, esse vídeo aqui não é uma análise detalhada e sim pra mostrar uma evolução destas séries. E a série escolhida hoje aqui é a série Souls, embora não seja uma série muito antiga como as séries que eu trouxe aqui no canal já. É uma série que já tem uma bagagem aí, boa caminhada, né? Que merece ser falada aqui no canal e é uma série de jogos que são minha série de jogos favoritas. Então, ela merece a sua atenção aqui neste quadro. Então, vamos começar. Deixa seu like aqui embaixo e se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Me segue aqui nas redes sociais que estão passando aqui embaixo também. E vambora para a evolução da série Souls. Antes de começar, vamos falar sobre a série Kingsfield da From Software, que é um antecessor, tipo um avô da série Souls. Que é um jogo publicado pra From Software, pro Playstation 2, que era um foco em primeira pessoa, com uma dificuldade bem elevada, com um estilo medieval, que levou algumas coisinhas, algumas inspirações lá, para o primeiro jogo que nós vamos falar, que é o Demon's Souls. Eu tenho um vídeo falando sobre Kingsfield especialmente, eu vou deixar no card aqui acima. Então, em 2009, nós temos o lançamento do Demon's Souls exclusivo para o Playstation 3. E a sua história conta sobre demônios. Um demônio que escapou, liberando uma névoa devastadora, que corrompeu as pessoas, criaram demônios, transformaram pessoas em demônios. E as pessoas começaram a devorar almas umas das outras, e se tornaram aí agressivas e malucas. E esse daí é o contexto inicial para toda a trama do jogo. A maioria dos jogos, né, Souls, são contadas em ciclos. E teve um ciclo anteriormente a esse, em que o demônio também escapou e foi aprisionado. E agora ele escapou novamente, que é onde seu personagem está. E você tem que aprisioná-lo de novo. O game, ele trazia coisas que já é de praxe de toda a série e que foi levado para os próximos jogos. Como a dificuldade elevada, o fato de você morrer, você deixar as suas almas ali. Almas essas que são usadas para poder melhorar atributos, melhorar personagens. Você morria, você perdia essas almas. E para você buscá-las de volta, você tinha que ir no mesmo lugar que você morreu para poder pegar. E se você morresse antes de voltar para buscar essas almas, você perdia elas para sempre. O jogo era focado em 5 Ark Stones e a cesta destruída. E as Ark Stones eram mapas do jogo que eram feitas de forma interligadas ali. Você liberava atalhos, você viajava nesses mapas. E você tinha que derrotar chefes para poder progredir no jogo e chegar no seu final. O jogo possuía armaduras e armas. Você poderia fazer o upgrade dessas armas, melhorando essas armas. E criando armas também a partir de almas de chefes, podendo fazer armas especiais. O jogo, diferente dos seus próximos aqui, tinha uma barra de MP. Essa barra de MP servia exclusivamente para você poder usar magias no jogo. E você também tinha o sistema exclusivo dele, que não foi levado para nenhuma série, que é o sistema de tendências de mundos. Como funciona essa tendência de mundos? Conforme você realiza ações nesses mundos, você tem tendências que podem ir para branco ou tendência negra. Indo para tendência branca, aquele mundo, aquela Ark Stone ali, fica mais fácil. Entretanto, os inimigos dropam menos itens. E na Ark Stone negra, eles dropam itens mais raros, mas em compensação fica mais difícil. E você teria que matar chefes para poder aumentar a tendência para branco, ou ajudar alguém no multiplayer, ou invadir alguém, ou causar algum evento específico, que diminua a tendência daquele mundo. O jogo também tinha multiplayer, que você podia invadir jogadores, ou ser invocado por outros jogadores em coop, para poder ajudar, assim, aquele jogador. Uma coisa também muito diferente, é que você, como tinha Ark Stones aqui, você podia escolher qual lugar você quer ir. Não tinha limite, né? Você tem que seguir por aquela Ark Stone, para poder ir para a terceira Ark Stone, e para depois ir para a quarta. Não, você podia começar pela quinta, depois ir para a terceira, e por aí vai. Te dava essa liberdade, e não era nada linear. O Demon's Souls era um jogo bem pouco conhecido, era um jogo bem ali conhecido por um grupo de jogadores bem pequeno, mas a fama da série Souls chegou com o próximo aqui, que é o Dark Souls 1, lançado em 2011. Miyazaki, o diretor, criador do jogo, ele queria trazer a série Souls aí para um público maior. Porém, com o fato do Demon's Souls ser IP da Sony, ele mudou o nome do jogo como Manto de Dark Souls, mas um sucessor espiritual, totalmente espiritual, a Demon's Souls. O jogo possui, basicamente, os mesmos conceitos, entretanto, teve uma certa evolução gráfica, não aquele salto gigante gráfico, mas teve. Algumas coisas foram adicionadas, e outras coisas foram removidas. Agora, não existiam mais Ark Stones, não existia mais tendências de mundo, e não existia mais também o MP. Agora, você tinha magias que você usava com base no slot, você tinha um número determinado de magias que você poderia usar, e essa magia era recarregada em fogueiras, que era outra coisa nova que foi adicionada. Antes, você tinha a Ark Stone, e da Ark Stone você voltava para o mapa para poder falar com a Made in Black, que ela upava seu personagem. Agora, não. Agora, você sentava nessas fogueiras, tudo era restaurado, os inimigos voltavam para o lugar, como o de praxe, e você podia upar seu personagem ali e realizar outras ações. O jogo, agora, permitia você pular coisa que não tira o Demon's Souls. O jogo, agora, permitia você cair no inimigo de ataque de cima, que você dava um dano muito maior, coisa que também não existia no seu antecessor. A história do jogo dá um reboot, como se fosse um reboot no mundo, né? Tem uma criação diferente, que é ao redor da chama dos deuses que encontraram a chama, e você tem que reacender essa primeira chama. Assim como o Demon's Souls tem dois finais que você pode escolher, o final que é considerado bom e o final ruim, e fora isso, a essência, basicamente, é a mesma. Teve a DLC do Artorias do Abismo, diferente do Demon's Souls também, que não tinha nenhuma DLC, e essa DLC acrescentava novos mapas, novos itens, novas magias, novas armas, novos chefes, e uma nova explicação, basicamente, a trama do jogo, que inclusive, como o Demon's Souls, era contada de forma obscura, e sem entregar os pontos que você tinha que pesquisar, olhar os itens, observar o cenário, pra poder descobrir sobre a história. Dark Souls 1 é o meu jogo favorito da franquia, e ele foi que abriu ali o leque de jogadores, muito mais gente foi incluída no jogo, né? Devido a multiplataforma, e ficou muito famoso o jogo, sendo conhecido principalmente por sua dificuldade, entre os jogadores do mundo dos games. Uma característica comum à série Souls, é a criação de personagem, você pode criar seu personagem, você pode customizar o seu personagem, e você pode escolher uma classe inicial, porém, os jogos Souls, eles não te prendem a nenhuma classe. Essas classes só definem o atributo que você vai começar, se você vai começar com mais força, com mais defesa, ou com mais magia, por exemplo, mais inteligência. O que limita você usar algum item ou outro, é a quantidade de atributo que você tem. Alguns itens você precisa de ter 50 de inteligência, para poder usar, mas você pode upar 50 de inteligência, sem limite de classe, não existe limite de classe, você é livre, e essa é uma boa característica da série Souls. E em 2014, sai o Dark Souls 2, amados por muitos, e odiado por um pequeno grupo aí de pessoas, é um jogo muito bom, uma das coisas principais que mudou nele ali, foi os gráficos, os gráficos ficaram melhores, um pouco ali com leve estoques cartunescos, o que desagradou algumas pessoas, mas eu acho praticamente lindo o gráfico do Dark Souls 2, e o segundo jogo da franquia Dark, ele foi o que mudou muita coisa, eu acho que ele é um dos Dark Souls bem diferentes, né? Primeiro, a sua história, é totalmente desconexa, né, do Dark Souls 1, é totalmente diferente, que passa em outro continente, no continente de Drangleic, também o jogo possui finais diferentes, como todos os jogos da franquia, as principais diferenças do jogo, estão no fato de você poder viajar, para qualquer lugar usando a fogueira, isso era possível no Dark Souls 1, mas em fogueiras específicas, não eram todas as fogueiras, isso era liberado lá para o final do jogo, então aqui agora você tinha a viagem, em todas as fogueiras que você quisesse, deixando o jogo muito mais dinâmico, e agora voltou o conceito que tinha no Demon's Souls, que era a barra de vida, né? No Demon's Souls você morria, você ficava no modo alma, você perdia a metade da sua vida, aqui você ia perdendo a vida máxima, conforme você morria, você ia morrendo mais vezes, sua vida máxima ia diminuindo, e você podia encher isso, restaurando a sua humanidade de volta, no Dark Souls 1 não tinha esse conceito, você morria, sua vida continuava a mesma. O Estus Flash que era utilizado, que era para você curar a sua vida, ele era muito mais lento, ao ser recarregado para o seu personagem, que é uma característica clara aqui, que foi tirado dos próximos jogos, né? Era a lentidão para você poder encher a vida, e ela enchia progressivamente. O level design do jogo foi um pouco mais fraco, devido talvez a essa viagem de fogueiras, em todas as fogueiras, esse quesito de ter muito atalho, muita ligação dos mapas, acabou pecando um pouco, né? Tem mapas aí que foram duramente criticados, pelas pessoas na época, que não fazia muito sentido, né? Você estava num lugar, e depois você ia para o outro, totalmente diferente, que parecia não ter ligação. Mas Dark Souls 2, fora essas mudanças, ele manteve toda a essência da série Souls, toda a sua dificuldade, toda a sua belezura, muito bom esse jogo. O jogo teve três DLCs, inclusive, que são o ouro desse jogo, né? Que deixou o jogo muito melhor, as DLCs são os pontos fortes do jogo, que são três DLCs, que é Crown of the Sunken King, Crown of the Iron King, e Crown of the Ivory King. E a Crown of the Iron King, é a melhor na minha opinião, que trouxe diversas coisas, diversas armas, diversos chefes, como todas as DLCs aqui, mas, eu achei muito melhor entre as três. Acho que a maioria acha isso também. Em março de 2015, saiu aí o Bloodborne, que embora não leve o nome Souls, é um espírito, Souls é criado pelos mesmos, então, ele vai ser incluído aqui, nessa evolução da série Souls. Sim, ok? Ele se diferencia de Dark Souls e Demon's Souls. Primeira época que se passa, que é em volta dos anos 1800, a gente já tem algumas armas de fogo, né? Embora o foco do jogo não seja usar armas de fogo, a mudança na jogabilidade total dele. Agora a gente não tinha escudo para se defender, era muito mais baseado na esquiva, e o jogo era muito mais rápido. Em Dark Souls, principalmente no 2 ali, o personagem era bem mais lento, e em Bloodborne, você era muito mais veloz para fazer tudo, basicamente, né? Aqui a gente não tinha extras, a gente usava frascos de sangue para usar o nosso personagem. Entretanto, a essência era toda a mesma, né? Morreu, você perdia seus ecos de sangue, que não eram mais almas, aqui eram ecos de sangue, e você tinha que voltar para buscar, os inimigos eram difíceis, e por aí vai. Bloodborne acrescentava esse estilo todo bonitão, meio gótico, dos anos 1800. O principal diferencial dele, em relação aos Dark Souls, é que ele possuía os cálices. O que seriam os cálices? Eram umas tumbas, que você pode entrar, e matar diversos chefes opcionais ali dentro, chefes diferentes do jogo, e algumas delas, são geradas de forma meio que aleatória, né? Ele mudava a posição dos inimigos, mudava itens, mudava o modo de como era a tumba, e isso acrescentou uma longevidade gigante ao jogo. A história do jogo, é toda em volta do sangue antigo, que você tenta descobrir ali, o que está acontecendo ali com Yarn, que é a cidade do jogo, onde está uma praga acontecendo, e você acaba se envolvendo, nos eventos do jogo, e chegando aí até o final. Agora o jogo também não possuía mais bonfires, eram as lanternas, e ainda assim você pode viajar, entre todas essas lanternas, conforme era o Dark Souls 2. Então esse conceito também foi levado, para Bloodborne. Com a única diferença, que agora as lanternas eram mais abundantes, porque cada vez que você matava um chefe, aparecia uma lanterna lá. E o jogo era tão rápido mesmo, ele focava tão mais na velocidade, que diferente de todos os jogos Souls, que a armadura, o peso da armadura importava, dependendo da armadura, seu personagem rolava muito lentamente. Agora Bloodborne não tem isso, não existe peso de armadura, embora não tenha armadura, são roupas mesmo que a gente usa, elas não influenciam no peso, no rolamento de nenhum personagem. Bloodborne recebeu uma DLC chamada, The Old Hunters, uma DLC bem grandinha por sinal, que acrescentavam novos chefes, novas áreas, novas armas, novas armaduras, como de praxe. E em março de 2016, saiu o aclamadíssimo Dark Souls 3, que veio também para todas as plataformas, diferente do Bloodborne, que ainda era exclusivo de PlayStation 4. E o Dark Souls 3, ele voltou algumas essências do Demon's Souls, o fato de você morrer, e sua vida máxima também diminuir, mas também como a barra de MP. Essa barra de MP, havia sido excluída, de todos os jogos de Dark, que só tinha no Demons, e veio agora para Dark Souls 3 novamente. Dark Souls 3 compartilha muita semelhança, com o Demon's Souls, mas ainda não tinha, as tendências de mundo, nem nada. O principal diferencial dele mesmo, em relação às outras séries, era na velocidade do jogo, que puxou muito do Bloodborne, o jogo era muito mais rápido, as armaduras mais pesadas, ainda eram com rolamento mais rápido, do que se você comparasse, por exemplo, com o Dark Souls 1. Mas ainda mantinha a mesma armadura, mesmas armaduras maneiras, armas legais, mas ainda assim, era um jogo, que focou bastante, na velocidade, diferente dos seus antecessores. O jogo conta sobre os Lords das Cinzas, que voltaram, e você deve pegar as cinzas desses Lords, para poder acender, a chama novamente. Novamente a chama, e diferente dos jogos, esse Dark Souls aqui, tem quatro finais, bem interessantes. Ele acrescentou bem mais finais, que os outros jogos, né? O Bloodborne tinha três finais, e o Dark Souls 3 agora tinha quatro. O jogo teve boas melhoras gráficas, em relação ao Dark Souls 2, porém bem parecido, ou praticamente igual, com os gráficos do Bloodborne, já que a evolução, era mais ou menos, de um ano de diferença, essa diferença entre o Bloodborne, e o Dark Souls 3, não era tão gigante assim. Dark Souls 3, recebeu, duas DLCs, uma meio fraquinha, que era essa da Ferendel, fraquinha por ser curta, adicionava mapa novo, armas novas, e apenas dois chefes, porém teve depois a Ringed City, que era bem maior, bem melhor, e bem mais interessante, que adicionou mais chefes, armas bem legais, e armaduras novas, assim como o mapa. Ringed City entrou numa das listas, das minhas DLCs de Dark Souls, favoritas. E agora, em 2018, tá pra sair, o Remaster, do Dark Souls 1, uma versão melhorada, aí do jogo, que vale a pena mencionar, porque ela corrige, alguns bugs, como, quedas de FPS, constantes, que tinham em vários locais do jogo, assim como melhorar, partículas, iluminação, e outras coisas. Então vale a menção aqui, Dark Souls Remaster. E bem, eu fico por aqui, cara, eu espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, apoia lá, vendo os vídeos, das outras séries, cara, você me ajuda com isso, ok? Então, é isso aí, obrigado pela atenção de vocês, eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo, e tchau.